Ministra Saúde, o Vice-Ministro Saúde, Halao, visita o Centro Saúde Becora, o objetivo é atuar na direita preocupação profissional Saúde Sira em frente à base. Visita o Centro Saúde Becora, Ninh, Halao e Recesta, Rorxê. Há foi em Halao, visita o Centro Saúde Becora, Vice-Ministro Saúde, Bonifácio Moukoli, o jornalista Sira Dehran. Ninh, Ramutuk, Ministra Saúde, me visita o Centro Saúde Becora, o objetivo é atuar na direita condição, Facilidade Saúde, no Mós Recursos Humanos, Ninh, Bema, Guia. O objetivo é atuar na direita, o Centro Saúde, poder atuar na direita condições, e ter a facilidade saúde, no Mós Recursos Humanos, Ninh, Bema, Guia. E agora, o Lih, o Ito, a Sira, com força, com motivação, para atuver a Sira, a participação da Sira, e prestar serviço, no Mós Recursos Humanos, vai ter a possibilidade, no Rio, com a situação, Covid-19, devemos, que a declaração emergente, para atuver, e o Sira, na Fátima, mantém-se a serviço. E a D. Han, com a situação Covid-19, Sira na Fátima, tem a lau serviço, o ensame minimiza contato. O Ministério da Saúde, na Fátima, tem a lau plano, e assina o acordo, com a UNTL, com a de rala formação, com a Sira, com a Sira, com a Diploma 1, com a Diploma 3. No Nebel, aumenta a Tansira, e a capacidade no conhecimento. Natalina Lopes, Domingos Suárez, STL News.